De volta agora com o nosso Vida Melhor. E ó, você que tá ligando a TV, eu já apresentei a Fê, ela faz bolos maravilhosos. Hoje trouxe pra gente essa proposta. Gente, presta atenção, olha que bolo. Eu já comi um pedacinho do pé de moleque, né, Fernanda? É um bolo crocante de amendoim. Você vai encontrar esse bolo lá no Face ou no Insta Dona Amora Confeiteira, Dona com dois Ns, tá? Ou pode encomendar pelo 11971082923. Mas, Fernanda Andrade vai te ensinar a fazer agora. Por onde a gente começa? A gente precisa começar pelo crocante de amendoim. Então, que nada mais é um caramelo com amendoim. Então, eu coloco o açúcar, né, na panela. E ele vira aquela cor de guaraná. Fica bem carameladinho. E aí depois eu acrescento o amendoim. Ah, derreter o açúcar já coloca o amendoim. Já coloca o amendoim. Então a gente vai fazer como se fosse um pé de moleque. Isso. Aí já tem aqui frio. E aí, deixa eu pegar aqui só pra mostrar como ele fica. Gente, olha que máximo. Olha essa placa. De amendoim. Quer dizer, é uma receita em duas. Isso. Você usa quanto de açúcar? 300 gramas de açúcar. 300 gramas de açúcar. Pra 150 gramas de amendoim. Primeiro derrete o açúcar? Tem que derreter ele todinho? Todinho. Derrete ele todinho, fogo baixo, médico? Baixo, porque pra não queimar o açúcar. Fogo baixo sem mexer? Sem mexer. Deixa quietinho ali. Fogo baixo derreteu, coloca o amendoim. Coloca o amendoim. Aí, mexe ou não? Só incorpora. Tá. E aí coloca ou num papel manteiga ou numa folha antiaderente. Que coisa maravilhosa. Tá ok. E aí depois, como é que você faz pra virar o crocante todo quebradinho? Aí eu quebro ele um pouquinho e coloco dentro de um saquinho. Quebra assim com a faca, coloca no saquinho. Isso. Aí eu coloco, né? Fecho aqui. Não é pra descontar a raiva, tá? É com carinho. É pra bater, mas é com carinho. Com carinho. E aí eu pego algum... Esse aqui é um rolinho de massa. Tá. E aí eu só bato. Então eu bato bastante até chegar naquela consistência. Jóia. Aí vai ficar o crocante. O crocante. Que você vai usar no bolo, que você pode usar também em outros preparos. Em outras coisas. Isso é uma tentação. Com sorvete, é uma delícia. Delícia. Aí vamos agora pro bolo. Isso. Agora a nossa massa de pão de ló, que também vai amendoim. Então aqui eu bati a gema com água e açúcar. Por uns 10 minutos. Gente, olha que coisa mais linda que ficou. Você vê que é pra bater bastante. E olha, pra você anotar aí, são 6 gemas com uma xícara de água. Isso. E 2 xícaras de açúcar. Isso. Na batedeira. Na batedeira. 10 minutos. Deixa batendo. Perfeito. Tá? Aí agora eu acrescento a farinha com o meu amendoim bem trituradinho. Tá. São 2 xícaras e meia de farinha com meia xícara de amendoim. Meia xícara de amendoim. Então só misturo um pouquinho aqui. E... Que bolo... Gente, você não faz ideia. Que maravilhoso. E aqui eu posso acrescentar ela em duas partes e vou mexendo, porque ele é bem fofinho, né? Também com delicadeza. Isso. A ideia é não perder o ar de nada, né? Nada. Nada. Então aqui acrescento mais. Quem tá anotando aí, olha gente, 6 claras em neve. Uma xícara de água. Seis gemas. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras e meia de baunilha. De farinha. Onde eu li baunilha aqui? De farinha. E amendoim triturado. Isso. Depois que incorpora a farinha aqui nas gemas, eu posso acrescentar então as nossas 6 claras batidas de neve. Perfeito. Olha esse bolo, que coisa mais fofa, que massa mais linda, né? Bem fofa, bem fofa. Então eu vou incorporar só um pouquinho aqui, pra ver como que ela, como que ela tem que ter delicadeza, paciência. Vai devagarinho, agregando a clara, pra misturar nessa outra parte. Então você começa, pode bater as 6 claras em neve e separa. Por 10 minutos, 6 gemas com uma xícara de água e duas xícaras de açúcar. Agrega devagarinho, duas xícaras e meia de farinha com o amendoim triturado. Isso. E depois que você acrescenta essas 6 claras em neve, bem na leveza. Bem na neveza. Bom. Esse é o bolo. Esse é o bolo. Posso... Quer que eu vá misturando pra você e aí você vai passando pro recheio. Pode ser. Ela vai passar agora pra esse recheio, que é também uma outra delicadeza. Isso. O nosso recheio hoje, então, ele é de doce de leite. Tá. E aí, pra não ficar tão enjoativo, eu coloquei, acrescentei chantilly na outra parte do doce de leite. Por isso que ele fica mais clarinho. Por isso que ele fica mais clarinho. E ele também fica fofo, né, Fernanda? Fica. Dá uma textura de mousse, parecendo uma mousse. Então aqui eu já tenho parte do meu bolo... Tá, então só pra gente sair dessa parte aqui, esse aqui, ele rende bastante, não rende? Ele rende. Quantos aros de quantos centímetros? Olha, essa daqui é um aro 20, de 20 centímetros, alta. Então, desse alto dá o quê? Dá um bolo alto. Tá. Mas se a pessoa quer fazer, né, mas não tão alto assim, consegue fazer aro 23, aro 25, tranquilo. Nossa, olha quanta massa, gente, que deu. Coisa linda, todo fofinho, tá? Então esse daqui já vai pra outra forma, daqui a pouco já vai pro forno. E como a Fernanda já trouxe um prontinho, a gente vai preparar nele. Vamos lá. Aqui você usou quanto de doce de leite e quanto de chantilly? Aqui tem total em torno de 300 gramas de doce de leite e 50 gramas de chantilly pra gente mexer aqui, tá? E aí bate na batedeira ou na mão mesmo? Não, na mão mesmo. Na mão mesmo. Super tranquilo. Ok. Então eu vou fazer uma camada só com o doce de leite e eu molhei esse bolo aqui com um pouquinho de leite, pra ele ficar bem molhadinho. Que bolo, hein? Que bolo. Quem quiser encomendar, ai, Cláudia, eu quero o da Fernanda Andrade. Então é no 11971082923, o WhatsApp dela. Espera ela sair do ar, né? Ou dona, com dois N's, a Mora Confeitaria. Dona Mora Confeitaria, no Face e no Insta. Isso. Aí, em cada camada, eu vou colocar aquele crocante que a gente fez. Olha isso, bolo, doce de leite, crocante de amendoim. Fala. Isso não é uma tentação? É. Então aqui, agora eu venho com a outra parte. Tá. Molho um pouquinho. Ninguém merece mulo seco, né? Não, é sempre molhadinho, né? É mais gostoso. Sempre molhadinho. Aqui tem um pouquinho. E agora eu venho com o que eu... Com outro recheio. Isso, com outro recheio aqui. Olha, ele fica uma textura bem... Olha como fica fofo, gente. É só bater o doce de leite com o chantilly. Isso. 300 gramas de doce de leite para 50 gramas de chantilly. De chantilly. Ele fica parecendo uma mousse. Uhum. E aqui também, agora eu coloco o crocante. O crocante. Que delícia, né? Tá todo mundo morrendo de vontade em casa. Aqui no estúdio tá todo mundo com água na boca. O Bruno tá até vidrado. Olha lá, ele tá assim. Ó. Tá todo mundo hipnotizado aqui com o bolo da Fernanda. É aqui. Mais uma fatia do bolo. Finalizo a última fatia do bolo. Vou molhar só mais um pouquinho. Que coisa, gente, maravilhosa. Se tiver tempo, coloca na geladeira de um dia para o outro, né? Para o outro, para ele ficar acentuado o sabor. Uhum. Que o bolo de um dia para o outro sempre é mais gostoso, né? Imagina você levando um bolo desses na festa junina. O sucesso que não vai fazer. É. Mas aqui... A gente vai aprender a finalizar assim também, né? Sim, agora. Que eu já vou virar ele. Essa minha forma é minha ajuda, porque ela tem um fundinho falso. Fundinho falso. Aqui eu assei ele com papel manteiga no fundo. Tá. Então aqui eu retiro. E agora, aquele mesmo recheio, esse daqui, que eu coloquei o chantilly, eu vou utilizar ele para cobrir. Uhum. Então, aqui é só cobrir. Que maravilha, hein? Olha lá. Aqui, assim, não precisa ter muita técnica, porque a gente vai cobrir ele todinho. De crocante. De crocante. Ele vai ficar bem rústico mesmo, então... A ideia realmente é essa. Então, assim... Gente, olha, a gente fala de festa junina, mas para um aniversário. Sim. Para uma festa em casa. Qualquer ocasião. Vai me convidar para ir na sua casa fazer esse bolo. Gostou dessas, Rodrigo? Vai convidar o Rodrigo para ir na sua casa? Faz esse bolo. E se quiser mudar a castanha também, fica uma delícia. Pode colocar macadâmia, nozes. Então... Tá jóia. Pode usar a oleaginosa que você quiser. Que você quiser. Gente, sabe o que é o melhor de tudo? É que eu vou provar. Isso é bom, hein? Já, já. Depois que a gente passa todo o creme... Aí eu venho aqui com o crocante, de novo. Ele fica, por causa do açúcar, ele junta um pouquinho, mas depois é só ir separando. Também você bota no saquinho e depois você vai batendo e vai tudo certo. Então aqui eu vou sem medo. Vai fazer um pouquinho de sujeira, mas é sem medo. Aqui eu vou colocando tudo. Não tem mistério, né? Não tem mistério. Maravilhoso. Super tranquilo. A gente vai terminar esse daqui a pouco, pra terminar e deixar aqui bem lindão, mas já tem um pronto e lindo ali e eu quero provar um pedaço dele. Quer que eu prove daquilo ou desse? Você escolhe. Eu quero aquele. Já tá pronto, maravilhoso, né? Sim. Qual deles? Você me serve ou você quer que eu coma aquele que já tá cortado? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então vai. Não, esse tá muito grande, Fê. Tem que ser um pequeno. Eu tiro pra você. Tira um pedacinho menor. Olha que gigante aquele ali. Assim? Tá bom. Tá ótimo. Gente, que bolo. Olha como corta fofo. Vocês viram? A hora que ela passa a sua faca, a fofura. Deixa eu só pegar um. Você quer o quê? Quer uma colher? É melhor. Segura. Não sei se tem uma espátula aqui de bolo. Até tem. Até tinha uma bonita. Mas agora já foi. Maravilha. Maravilha. Olha lá. Vem cá pertinho que eu quero te mostrar uma coisa. Aí que é legal, hein? Você faz os dois recheios pra dar esse tom diferente aqui. E eu falei da fofura? Olha aqui. Olha que fofinho. Tá vendo? Puxa vida. Que difícil isso aqui, esse momento. Fico tão constrangida. Eu sei que tá todo mundo com vontade. Fê, você quer também um pedacinho? Não, obrigada. Já tô saciada. Oh, delícia. Que delícia. Meu Deus. Me faltam palavras. Gente, eu pensei que era bom, mas é muito mais delicioso do que eu tava imaginando. E não é tão doce, né? É doce, mas é maravilhoso. Eu achei doce, deixa eu ver. Perfeito. Obrigada. A gente não vai aguentar, vou comer todinho, tá? Hum, bom demais. Ale do céu. Meu Deus. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.